Você que tá gravidíssima e ainda não sabe o sexo do bebê, já pensou em fazer um chá de revelação? Foi o que fez a minha colega Evelise Laís, apresentadora lá do Vermais Joinville, que tá esperando um garotão. Beijo pra você, Evelise. Ó, mas não só ela, viu? Muitas mamães têm feito isso. Eu nunca tinha ouvido falar, confesso pra vocês. Quer ver como é que é? Vamos ver junto. A nossa equipe conversou com uma gestante pra entender melhor. O que é o sexo do bebê? Qual é? Com o recheio do bolo. Isso mesmo, e foi exatamente isso que a Pâmela fez e surpreendeu a toda a família com a vinda do Enzo. Foi pesquisando na internet que a futura mamãe conheceu um novo modo de saber o sexo do bebê. Depois de ver vários vídeos, não demorou muito pra começar a agilizar o próprio. E a gente definiu o que a gente ia fazer do bolo, né? Do corte do bolo e dentro do bolo o recheio ou azul ou rosa. E daí fomos atrás, né? Da decoração e tal e tal. Mas foi uma coisa nova pra mim também. Depois de decidir em fazer o evento, o problema foi resistir à vontade de ver o ultrassom. O exame era na parte da manhã. A gente vai tentar segurar, mas assim, vai ser no mesmo dia e noite. Dizer pra família correr. Era seis horas, por aí a gente marcou seis e meia. Todo mundo lá na casa da mãe pra gente saber o sexo. E daí foi dito e feito. A gente ficou quietinho lá. A gente fechou o olho na hora e tal. O médico, ó, fecha o olho agora e tal. Em duas semanas, tudo foi organizado. Enfim, chegou o grande dia. A emoção e a euforia dos familiares foram todas registradas. A gente segurar e descobrir com a família foi muito gostoso. Foi uma festa. No vídeo a gente vê, né? Foi muita alegria, assim. O chá de revelação caiu no gosto das gestantes. A coach de eventos conta que essa moda veio dos Estados Unidos e está sendo muito bem aceita no Brasil. A ideia é realmente criar uma atmosfera de suspense. É fazer com que os convidados tenham aquela ânsia de estar no evento, mas sabendo o que será que vai acontecer. Os vídeos da internet confirmam isso. Essa mamãe, por exemplo, resolveu revelar o sexo dos gêmeos também pelo bolo. Já esse casal optou pelos balões de gás hélio. O chá de revelação está sendo tão requisitado pelos casais que até ameaça deixar o tradicional chá de bebê de lado. Hoje, quando a pessoa às vezes é convidada para um chá de bebê, você já não tem toda aquela expectativa como antigamente, já mais comum. Quando você traz isso para o chá de revelação, você antecipa. Então a mamãe não vai precisar esperar até tantos meses de gestação. Não se torna tão cansativo, não se torna tão dificultoso. A Pamela ainda está pensando se vai fazer ou não chá de bebê, mas de uma coisa ela está certa. Na próxima gestação, que você está querendo já mais um bebezinho aí, vai fazer o chá de revelação novamente? Com certeza. Eu super indico para vocês, vale a pena. Façam o chá de revelação que é muito divertido, muito bacana mesmo. Façam o chá de revelação que é muito divertido, muito bacana mesmo.